Mais um crime contra a vida dessa vez, ao lado da cidade de Mutum. Luiz Burgo, do lado ali. Luiz Burgo ainda é menor ainda, né? Um rapaz de 20 anos, ele foi morto a tiros. Ele foi encontrado e caído próximo da moto que conduzia. O crime aconteceu no córrego Fortaleza e de acordo com a polícia, a vítima sofria ameaças. A polícia está em busca dos autores do crime e a população pode ajudar, né? Através de denúncia anônima no 181 ou mesmo pelo 190, você pode discar o 90. Não precisa também revelar a sua identidade. Mas que coisa aí? Então nós estamos falando de cinco homicídios, sendo que em uma das ocorrências é uma chacina de quatro pessoas mortas no mesmo ambiente. E esse outro ali, nós estamos falando de Luiz Burgo e Mutum. É. Chique-te do céu.